Inscreva-se no MM Comidas Deixe o like Compartilhe este vídeo E ative o sininho Um lanche bem rápido Fácil de fazer Delicioso Gostei, vou fazer mais vezes Um ovo Meia colher de café de sal Bater Uma colher de sopa De requeijão Bater tudo Três colheres de sopa De amido de milho Uma colher de sopa De azeite na massa Mistura Espalha na panela O azeite Uma colher de chá De fermento químico Mistura tudo muito bem Colocar a massa na panela Opção Azeite na massa Colocar no fogo baixo Pronto Cortar o lanche Cortar o lanche Pronto, que delícia Saboroso e gostoso Top dos tops Top dos tops Transcrição e Legendas por Quintena Coelho